O PT completa 41 anos de história, dedicados à organização popular e às lutas sociais no campo e na cidade. Durante essas quatro décadas, estivemos na linha de frente, defendendo e construindo uma sociedade mais humana, mais democrática e mais justa. Defendendo o SUS como patrimônio do povo brasileiro, a cultura como estratégica ao desenvolvimento e à emancipação social, a educação inclusiva, cidadã e de qualidade, como nos ensinou Paulo Freire, com o direito essencial a todos e todas. Ora, o PT foi o primeiro partido que me filiei. E quero aqui dizer que tenho muito orgulho de fazer parte dessa história, seja como militante, dirigente sindical, deputada, senadora e hoje a única governadora em nosso país. Nosso partido é um patrimônio do povo trabalhador brasileiro. Mais do que nunca, nesses tempos obscurantistas de ameaças à liberdade que emana de um governo nacional de perfil autoritário, negacionista, mais do que nunca, nós precisamos do PT. O PT como aquela ferramenta essencial para que a gente continue firme, de mãos dadas, na defesa da democracia, da cidadania e da dignidade do povo brasileiro. Vida longa ao PT!